A Daiane Machado do Mar, a Denise Fátima Veiga do PT e da CUP, a Eliane Moeiro do PT, o Fábio Augusto da Silva do PT, o Florizaldo de Sousa do PT, a Indê Maria do PT, Luiz Carlos dos Santos da APB, a Mélica Oliveira do bar Todos os detalhes você verá ainda hoje, ao vivo, no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite.